Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia. A vida com mais estilo. É comum no tempo da quaresma as pessoas realizarem jejum. Na quarta reportagem especial sobre a quaresma, vamos entender esta prática. Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Ao Pai, voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Neste tempo de conversão que somos convidados a viver na quaresma, são adotadas algumas práticas. Além da caridade da oração, há o jejum, ao qual vivenciamos a mortificação da carne para a reestruturação da vida em Deus. Com o jejum, nós encontramos força para resistir às tentações do maligno. E nos abandonamos em Deus, nos abandonamos a vontade de Deus, fazemos a vontade de Deus acontecer. É necessário que todo cristão tenha consciência de seus atos. E através do jejum, Deus dá ao homem força para vencer as tentações e olhar para dentro de si. Fábio, que há 15 anos pratica o jejum, conta a importância que o sacrifício tem sobre sua vida. O mais importante é Deus. Não é tão importante eu deixar de comer tal coisa ou eu praticar alguma coisa. O importante é deixar de fazer algo para que, vamos dizer assim, transpareça que Deus é maior do que essa coisa que eu queria fazer. Ao jejuarmos, seja por meio de alimentação ou atitudes, abrimos mão de alto. É o momento de dar atenção e buscar a conversão do que realmente importa, o coração. Não adianta nada eu estar em jejum, falando mal do irmão, desejando coisa ruim para o irmão. Então, em jejum, eu mortifico a minha vontade, eu mortifico a mim mesmo para estar totalmente a inteira vontade do Senhor. O jejum é uma prática para todos, mas em determinadas situações, podem ser dispensados da obrigação de fazer. Os doentes, os idosos e a mulher durante a gravidez. Se meu coração não está em Deus, meu coração não está buscando fazer a vontade de Deus. É morrer para mim mesmo e fazer totalmente a vantagem do Senhor. Glória a Deus, Jesus Cristo, Jesus, antes de começar a sua missão, fez 40 dias, fez 40 dias de jejum no deserto, quando foi tentado pelo demônio. Ao longo da história da salvação, no Antigo Testamento, vários profetas e o povo de Deus tinham esse costume de fazer o jejum. Coisa que continuou também após Jesus, até os nossos dias. O jejum é uma prática especial da quaresma, porque nos move a deixar alguma coisa que é nossa, a deixar algum alimento que poderíamos ter para os pobres, para os que não têm. Às vezes comemos demais e outros não comem. Então, o jejum é em vista disso, em poder ajudar aqueles que não têm alimento para comer. O jejum também nos faz sentir que precisamos de Deus. As forças físicas se enfraquecendo, a gente concebe a necessidade de Deus, de ter a força de Deus. O programa Encontro Semanal parabeniza os aniversariantes desta semana. No dia 21, o Padre José Bento de Oliveira comemora mais um ano de vida. No dia 22, aniversário natalício do Monsenhor Ademário Benevides de Souza. E de ordenação, do Padre André Luiz Gomes. No dia 25, completa mais um ano de ordenação sacerdotal, os Padres Adalmirã Silva de Vasconcelos e Padre Elisário Antônio da Rocha. E de nascimento dos Padres Carlos Sebastião da Silva, Padre Cristiano de Araújo Souza e do Diácono Miguel Arantes Ribeiro. No dia 26, aniversário natalício do Padre Fiorenzo Bertoli e do Diácono Hermes Araújo Dantas. E no dia 27, aniversário de nascimento do Padre José Martins Carvalho e do Diácono Vital Henrique Barbosa. Hoje em China, a Iglesia mira para frente com a esperança. A Iglesia quer que os cristianos chinos sean cristianos en serio. E que sejam bons cidadãos. Deben promover o Evangelho, mas sem fazer proselitismo e alcançar a unidade da comunidade católica que está dividida. Pecemos juntos para que a Iglesia e a China perseveram na fidelidade ao Evangelho e cresçam em unidade. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Precisamos estar sempre iluminados pela Palavra de Deus com o programa Lâmpada para os Meus Pés com Dom Moacir aos sábados E em comunhão com a Igreja no Mundo, a mensagem do Santo Padre e o Papa aos domingos Tudo isso para fazer das nossas redes sociais um lugar de encontro e diálogo Neste e nos próximos programas vamos falar sobre temas relacionados à criatura humana Segundo a doutrina da Igreja Católica, o ser humano tem lugar especial na criação? A resposta é sim O ser humano é o topo da criação, porque Deus o criou à sua imagem A criação do ser humano é nitidamente distinta da criação dos outros seres vivos O ser humano é pessoa, isto é, ele pode pela vontade e pela inteligência se decidir pelo amor ou contra ele No Salmo 8, versículos 4 a 6, diz Quando contemplo o céu, obra de vossas mãos, a lua e as estrelas que lá colocastes O que é o ser humano para que vos lembreis dele? O filho do homem para dele vos ocupardes? Fizeste dele quase um ser divino, de honra e glória o coroastes Como deve proceder o ser humano para com os animais e as outras criaturas? São Francisco de Assis dizia que as criaturas da Terra sentem todas como nós As criaturas aspiram todas por felicidade como nós As criaturas da Terra amam, sofrem e morrem todas como nós Portanto, as criaturas do Criador Onipotente são iguais a nós, são nossas irmãs Segundo o Catecismo da Igreja Católica, o ser humano deve honrar o Criador nas criaturas Se relacionando com elas com seriedade e cuidado Os seres humanos, os animais e as plantas têm o mesmo Criador Que por amor os chamou à existência É daí que se entende o profundo amor do homem pelas criaturas, sobretudo pelos animais Embora seja permitido ao ser humano utilizar e se alimentar das plantas e animais Não devemos machucá-los ou maltratá-los Isso contradiz a dignidade da criação do mesmo modo como acontece com a exploração da Terra Quando se visa cegamente o lucro Você pode enviar para nós um vídeo com alguma pergunta sobre a fé Para o WhatsApp do programa Encontro Semanal 99971-1422 Ou nos encaminhar a sua pergunta pelo direct do Instagram Esta é uma oportunidade para aprofundar o seu conhecimento da fé católica Conheça um pouco da história e da vida pastoral da paróquia Nossa Senhora da Libertação Do Jardim Liberdade, região noroeste de Goiânia A paróquia Nossa Senhora da Libertação está localizada no bairro Jardim Liberdade Na região noroeste de Goiânia Essa comunidade nasceu em decorrência da criação da Vila Mutirão Começou celebrando aqui só os leigos Na época a gente tinha uma irmã que era muito atuante A irmã Dilena E a gente começou aqui debaixo daquela árvore ali A gente fez casamento, fez batizado E depois começou a construção da igreja Foi aos poucos, com muita luta, com muita doação Com muito trabalho, a gente fazia mutirão A gente pedia Então aquela coisa maravilhosa o início dessa comunidade E está aí essa coisa linda que é essa igreja maravilhosa Estavam presentes desde o início da comunidade As irmãs catequistas de Nossa Senhora da Visitação Nosso instituto, o Instituto das Irmãs Catequistas Se faz presente aqui nessa comunidade Desde a fundação, desde o começo Qual que é o trabalho das irmãs aqui? A gente faz, poderíamos dizer, quase de tudo um pouco Mas é essa presença da vida consagrada junto a este povo aqui Essas comunidades E como nós somos irmãs catequistas de Nossa Senhora da Visitação A nossa missão primeiro é a catequese A gente está sempre envolvidos mais com a catequese A frente na catequese Trabalhando principalmente com a formação das pessoas A paróquia Nossa Senhora da Libertação Foi criada em 21 de dezembro de 2006 Ela pertence ao Vicariato de Campinas E possui sete comunidades Sendo a primeira paróquia que eu estou assumindo Eu sou recém ordenado Juntamente com quatro irmãos também que foram ordenados É uma alegria vir para uma paróquia que já tem um ritmo bom Então isso é bom para mim que estou iniciando Esse ritmo paroquial Ele consegue envolver não só No meu caso, que sou administrador paroquial Mas também os outros dois vigários Em diversas atividades que nós temos aqui na paróquia Temos muitos projetos Mas esse projeto primeiro é Ajudar as pessoas a rezarem Se nós temos uma igreja que reza Então nós temos uma igreja que consegue olhar para Jesus E depois olhar para a paróquia Olhar para o mundo Com o mesmo olhar de Nosso Senhor Jesus Cristo A paróquia Nossa Senhora da Libertação É muito ativa nas ruas pastorais Onde todas as comunidades trabalham unidas pelo mesmo objetivo Somos coordenadores há dois anos Já estamos no terceiro ano de coordenação da pastoral familiar Já tenho dez anos aqui na paróquia Eu conheci a minha esposa aqui na paróquia A gente caminhou junto na pastoral familiar Casamos A gente acompanha todas as fases Das pessoas na igreja A gente faz trabalho com os jovens A gente faz o acompanhamento junto à catequese Junto com a irmã A gente ajuda A gente faz o trabalho de formação com os noivos Tem catequese para adultos também A pastoral é responsável Nós promovemos sempre eventos Que promovem a união das famílias Para que as famílias possam ver que a igreja também é o lugar A casa delas também Não precisam delas estar em outros lugares Para elas poderem se sentir em casa Sentir a presença de Deus E a gente tem todo ano um casamento comunitário Onde a gente leva Traz as pessoas, as famílias A união com Deus através do casamento O ministério da Eucaristia É um ministério que exige muito da gente Muito amor Muito amor por Jesus Eucarístico É um ministério que às vezes pode assustar as pessoas Mas é uma bênção Porque traz uma responsabilidade divina para a gente Então, assim, é um convite até para os jovens Às vezes eu fui a primeira pessoa mais jovem A estar no ministério da Eucaristia E foi uma bênção Desde os 19 anos eu sou ministra da Eucaristia Aqui na paróquia E é uma graça Eu só tenho a agradecer É uma graça muito grande Você ser canal e meio Para as pessoas E levar Jesus em todas as santas missas É muito importante a gente ser cristão Além de participar da missa Que é o pico da nossa fé Mas a gente também pode Encontrar-se com Deus Em várias outras ocasiões Em movimentos Em pastorais Que a paróquia oferece Hoje em China A igreja olha para frente com a esperança A igreja quer que os cristianos chinos Sejam cristianos Em sério E que sejam bons cidadãos Deben promover o evangelho Mas sem fazer proselitismo E alcançar a unidade da comunidade católica Que está dividida Desejamos juntos Para que a igreja Em China Percebere em la fidelidad Al evangelho E crezca en unidade Obrigado, tias. No dia 25, completa mais um ano de ordenação sacerdotal, os padres Adalmirã Silva de Vasconcelos e padre Elisário Antônio da Rocha. E de nascimento dos padres Carlos Sebastião da Silva, padre Cristiano de Araújo Souza e do diácono Miguel Arantes Ribeiro. No dia 26, aniversário natalício do padre Fiorenzo Bertoli e do diácono Hermes Araújo Dantas. E no dia 27, aniversário de nascimento do padre José Martins Carvalho e do diácono Vital Henrique Barbosa. A Arquidiocese de Goiânia acredita que para crescermos na fé e na proximidade com Cristo, questionar faz parte do aprendizado. Programa Um Minuto, todas as quintas. Precisamos dar testemunho. Programa Sementes para a Fé, aos domingos. Conhecer o rosto jovem da igreja, com o programa Eis-me Aqui, todas as quartas-feiras. E os tantos membros que formam a nossa família, com o programa Sal e Luz, toda sexta. É preciso oferecer caminhos. Arque indica, toda segunda. Informar e suscitar reflexões com a matéria especial, toda terça-feira. Contemplar e compartilhar a beleza dos momentos vividos, com a foto destaque, toda quinta. Contribuir para que a comunicação da Boa Nova seja cada vez mais eficaz e próxima. Fica a dica PASCOM, toda sexta. Precisamos estar sempre iluminados pela Palavra de Deus, com o programa Lâmpada para os Meus Pés, com Dom Moacir, aos sábados. E em comunhão com a Igreja no Mundo, a mensagem do Santo Padre e o Papa, aos domingos. Tudo isso para fazer das nossas redes sociais um lugar de encontro e diálogo. E em comunhão com a Igreja no Mundo, a mensagem do Santo Padre e o Papa, aos sábados. Na última semana, encerramos a série de reflexões sobre o modo como as pessoas divinas habitam em nós e se relacionam conosco. Hoje vamos começar uma sequência de reflexões sobre os deveres que temos para com a Santíssima Trindade que vive em nós. A oração da manhã, composta por J.J. Ollier, diz Quem possui dentro de si um tesouro tão precioso como a Santíssima Trindade, deve pensar nele muitas vezes. Caminhar com Deus dentro. Este pensamento faz nascer três sentimentos principais. A adoração, o amor e a imitação. Nesta reflexão de hoje, vamos falar sobre o primeiro sentimento que brota espontaneamente do coração, que é a adoração. Como não glorificar, bem dizer, dar graças a este hóspede divino, que transforma a nossa alma em um verdadeiro santuário? Quando Maria Santíssima recebeu em seu seio virginal o Verbo Encarnado, a sua vida desde então foi sempre um ato perpétuo de adoração e reconhecimento. Estes devem ser os sentimentos de uma alma que se compenetra da habitação do Espírito Santo em si mesma, ainda que de modo inferior à Santíssima Virgem compreende que, sendo o Templo de Deus, deve se oferecer sempre como hoste de louvor para a glória da Santíssima Trindade. Ao começar a adoração, fazendo o sinal da cruz e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, consagra sua vida a cada uma das pessoas divinas. Ao terminar a adoração, reconhece que todo o bem que fez deve ser atribuído ao Senhor. A alma adoradora se alegra em repetir as orações litúrgicas que celebram os louvores da Santíssima Trindade, como, por exemplo, a oração do Glória a Deus nas Alturas, que exprime muito bem os sentimentos religiosos para com as divinas pessoas, e, acima de tudo, para com o Verbo Encarnado. Na oração do Santo, na sequência do prefácio da Missa, proclamamos a Santidade Divina. A alma humilde reconhece a sua inteira dependência de Deus e pela presença dEle em nós. É o hóspede divino que, mesmo sendo tão bondoso, jamais deixa de ser Deus. Por esta mesma humildade, reconhecemos a nossa incapacidade de louvá-Lo como Ele merece. É por isso que unimos os nossos sentimentos aos de Cristo, que é o único que pode dar glória a Deus de modo perfeito e pleno. São Paulo escreve aos romanos, É o Espírito que vem em socorro da nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. O mesmo Espírito vem em nosso auxílio, com gemidos que humanamente não se podem explicar. Olá, tudo bem? Bem, no nosso itinerário quaresmal, na nossa lexo divina, e já estamos no quarto domingo. Por isso, queremos convidar vocês a adentrar, sobretudo, na palavra de Deus, que nos convida a olhar para esse personagem muito importante na quaresma, o cego de nascença. Jesus convida a todos nós a enxergarmos, mas, sobretudo, enxergarmos a verdade sobre a nossa vida. Por isso, que o tema que vai nos guiar durante essa lexo divina é uma palavra que sai da boca de Jesus. Vai lavar-te. A palavra nos coloca em movimento. Esse movimento que nos tira de nós mesmos para enxergarmos a bondade de Deus que vem ao nosso encontro. Jesus mesmo, na última ceia, antecipou com um gesto profético o que já estava sendo inaugurado, o novo e perfeito sacrifício da vida dele. Ele chamou os discípulos, os apóstolos, para celebrar a ceia pascal, a ceia que lembrava a libertação dos judeus da escravidão do Egito. E Jesus, então, pegou o pão e falou, isto é meu corpo, que é dado por vós. E foi tomar e comer. É meu corpo. E com isso mostrou o desejo de seus apóstolos viver como ele viveu, permitir que ele vivesse neles. O sacrifício de Jesus na cruz era um sacrifício cruento. Era como se fosse um holocausto. Mas era um sacrifício de comunhão também. Criando comunhão entre Deus e seu povo. Era um sacrifício de expiação, que era o sacrifício oferecido no templo de Jorosalem, uma vez por ano, e celebrado pelos judeus até hoje, Yom Kippur, o sacrifício para tirar os pecados e fazer com que Deus e o povo sejam unidos perfeitamente, apesar de todos os pecados. E não considerava somente pecado como pecado. Era impureza também. Era pecado. Tirar todos os pecados, toda a impureza, o povo reflete sobre o ano que passou, reconhece que não foi uma vivência perfeita da união com Deus e na festa da, nós chamamos de expiação, o povo e Deus ficaram unidos novamente. A Igreja nos ensina que o sacrifício de Jesus abriu para nós a possibilidade de participar da sua vitória sobre o mal, sobre a morte. E no tempo de quaresma nós somos chamados a refletir sobre isso, a reconhecer que nós temos muita coisa a realizar para viver como o povo de Deus, do jeito que Deus quer. Mais uma vez, chegamos ao final do nosso programa. Você pode acessar as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E acompanhar todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Desejo a você e a sua família uma semana abençoada na presença de Deus. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. Deus de amor e de ternura contemplamos este mundo tão bonito que nos deste desse dom fonte da vida recordamos cuidadores, guardiães, tu nos fizeste. peregrinos, peregrinos, peregrinos aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou ao passar por uma vida ameaçada ele a viu, compadeceu-se e cuidou. toda vida é um presente e é sagrada seja humana vegetal ou animal é pra sempre ser cuidada e respeitada desde o início até seu termo natural peregrinos aprendemos nesta estrada no próximo encontro você acompanha uma reportagem especial sobre a caridade no tempo da quaresma e também assiste uma entrevista sobre o quinto encontro da Léxio Divina participe você também do programa Encontro Semanal Ele vai ao ar todo sábado às 8h30 da manhã e às 17h e também no domingo às 17h15 aqui na PUC TV Programa Encontro Semanal Oferecimento Beleza e Cia A vida com mais estilo